Agora dando uma visitada na Lagoa Grande, olha a pista da Lagoa Grande, aí é uma pista de ciclismo e a pista de atletismo que já está sendo construída, uma parte grande já está toda pronta, aqui em cima é a pista de rolamento de veículos, ela vai ter aqui em torno de 2 km e 300 metros que vão ser construídos aqui e teremos com essa construção. Então vejam aí a pista de rolamento e lá na frente todo o trabalho está sendo feito, são quase 65 milhões de investimentos nessa obra, importantíssima para a feira, vai atender a mais de 7 mil famílias com recuperação ambiental e essa construção que vai ter aí em torno de 2,3 metros de pista de atletismo, pista de ciclismo e pista de rolamento como eu disse no começo. Essa obra custa esse valor porque ela também tem uma parte de desapropriação de famílias, construção de mais de 679 unidades exatamente construídas para fazer a realocação das famílias. Vamos aqui dar uma chegada rápida ali na outra parte, a lagoa já está praticamente, diria, contornada e já passando aqui o pessoal da empresa trabalhando, os caminhões. Vocês vejam que aqui a avenida de contorno, aqui a avenida de contorno, está ali a Pirelli, né? Ali aqui a avenida de contorno, dá uma entrada aqui do lado. A obra está muito adiantada, aqui já tem uma parte do espelho da lagoa aparecendo, estão vendo? Esse espelho vai ter praticamente o tamanho do dique do Tororó. Aqui já temos a parte de construção de estacionamentos, aqui vão ter estacionamentos, vão ter praça de esportes, campo de futebol, futebol de areia. Está se pensando também numa quadra de tênis, um espaço maravilhoso para estacionamento de bicicletas, motocicletas, enfim. E, como eu disse a vocês, é uma obra que tem uma dimensão extraordinária para essa cidade que precisa se modernizar do ponto de vista dos seus valores e do ponto de vista da sua concepção urbana. Esse, para mim, é um dos maiores empreendimentos da história de Fred Santana, inclusive em custo de um empreendimento específico, esse é o maior investimento que temos em Fred Santana. Tivemos mais de 350 milhões de investimentos em saneamento básico, tivemos mais de 1 bilhão e 800, nessa altura, já de investimentos com Minha Casa Minha Vida. Mas esse empreendimento aqui é um empreendimento que vai fazer a diferença do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da qualidade de vida de Fred Santana. Portanto, mais uma vez, agradecer ao governador Jacques Wagner, agradecer também à presidenta Dilma, que o presidente Lula começou no governo do presidente Lula esses investimentos, construindo o Santo Antônio, que é um conjunto novo, que foi construído, já foi entregue, com as indenizações das famílias que aqui moravam. Nós teremos daqui mais de 700 famílias aqui de dentro, com indenizações, construções de unidades. Nós teremos aqui mais de 300 famílias.